Esse do nosso batim é que eu hei de te ver chorar Eu hei de te ver chorar Como eu chorei Sem querer chorar Para reconhecer a dor Que sofre este fiel trovador Vou despedir-me da cidade Mas adeus E adeus para nunca mais amor Eu não quero nem brincando Dizer adeus a ninguém que parte Parte chorando quem fica saudades tem Minha mãe me botou fora Foi no tempo da miséria Tinha eu 14 anos Veja que tamanho Esse é bom estúdio, eu gostei Esse é bom